Começa hoje em São Luís e vai até sexta-feira a Conferência Estadual de Saúde. É um evento muito importante e democrático para a saúde pública aqui no Estado. E para falar sobre esse assunto eu converso aqui com o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula. Secretário, qual a importância de uma conferência estadual e como tem sido durante a sua gestão? A Conferência Estadual de Saúde é o modelo mais democrático da gente realizar políticas públicas. Talvez de todas as políticas que a gente tenha a saúde seja mais organizada. Porque as pautas da Secretaria de Saúde não são definidas pelo secretário, pelo governador. Há toda uma base social que decide, a gente já teve conferências municipais em todos os municípios do Estado, que elegeram delegados que vêm para a Conferência Estadual, que vão pautar os próximos quatro anos de ação da Secretaria. E os delegados saem daqui para a Conferência Nacional, que vai pautar o Ministério da Saúde. Então a gente vê que não é um documento só formal, não é apenas ou somente mais um seminário. Na verdade, é o evento essencial para a realização da política de saúde no Maranhão e no Brasil. Bom, a gente sabe que é uma participação tanto dos profissionais de saúde, dos delegados, também dos usuários. Para quem se interessa em participar de um momento como esse, o convite está aberto? O convite está aberto. Vai ser a partir de hoje de tarde até a próxima sexta-feira no Rio Pote Hotel. Os votos só são dos delegados, mas obviamente qualquer pessoa da sociedade que queira participar está convidada a ir ao nosso evento. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula, Bianca Nogueira, para o Voz das Ruas.